O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o deputado Felipe Barros apresentaram provas contundentes de que o nosso sistema eleitoral, infelizmente, é frágil. E essas provas foram produzidas pelo próprio TSE. É por isso que nós estamos enviando todos os esforços para criar a CPI do TSE, para averiguar essas provas que precisam ser investigadas. A regularização fundiária proporciona que o CPF do cidadão esteja lá constante na sua terra. Quantos pequenos produtores e médios produtores da agricultura familiar serão regularizados? Essas famílias ficarão felizes. Os profissionais da educação são essenciais para aquilo que nós temos de mais importante, que são as nossas crianças, com o foco no bem comum do povo brasileiro e num Brasil muito melhor. A presença do Estado na gestão e na economia do país, ela tem que ser reduzida ao máximo possível. A privatização é um caminho correto, é um caminho seguro, é um caminho moderno que a gente precisa fazer seguir. O que nós queremos é acabar com essa corrupção, é dar tranquilidade ao consumidor que no final do ano ele vai ter a sua encomenda chegando também sem a possibilidade de greve. Não faz mais sentido nós termos esse monopólio. O turismo precisa necessariamente ocupar um lugar de destaque que é dele. Precisava apenas de um comando maior e esse comando veio. Portanto, ministro, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando. Tchau! 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 Tchau, tchau.